João Paulo II diz isso, enquanto não contemplar o coração de Jesus, o ser humano não conhece quem é Deus, não se conhece, não conhece o plano e o projeto de Deus a respeito do mundo, e não encontra a resposta, o caminho que possa levar e que leva de fato o ser humano para essa vida plena. Mais do que isso, o Papa João Paulo II escreveu para nós que da miséria, da feiura do pecado, é preciso descobrir a restauração, que somente, única e exclusivamente, o coração rasgado de Jesus Cristo na cruz, fala PC, o coração rasgado do coração, transbordando desse sangue da nova e eterna aliança, esse sangue que se reproduz para nós a cada eucaristia.